Jogos ao Rio, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBash, acertou, tá pago Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Kaboom Tips, tá? Como é que vocês estão? Vou estar trazendo aqui pra vocês, muita gente me perguntando, só tem Bet365 na, só tem FIFA na Bet365? Onde eu consigo uma casa de apostas que tem FIFA com odds boas? Pô, a casa de apostas que eu opero não tem queixote, mano, no FIFA, só a Bet365 que tem e a Betano Calma, rapaziada, vou apresentar pra vocês uma plataforma aqui muito boa, que eu tô começando a operar nela no FIFA, tá? Não tem como eu trazer ela pro VIP agora, operar com a galera com VIP Porque a maioria trabalha com a Bet365, então eu tenho que ir onde a maioria tá indo, tá? Então, link da Bet365 certinho e tal, mas se você tem uma conta aqui, você deixa aberta, você consegue pegar as entradas normalmente até melhor Vou te mostrar o melhor Rapaziada, aqui o mercado tá muito bom no seguinte sentido Mano, tem linhas HT, linhas FT, tá? Handicap asiático, linhas ao vivo, tá? Jogos ao vivo, você consegue operar ao vivo aqui, ó Aqui já fechou o mercado praticamente Mas eu vou mostrar aqui pra vocês na próxima rodada Linha de handicap asiático, tá? Linha de over, linha de dupla hipótese, tá? Parou ímpar, ó, primeiro e segundo tempo Então, mercado vastos, pra recomeçar aqui pra vocês verem como que fica, tá? Como que vai tá as linhas pra estar operando aqui nesse mercado E ao vivo também, a variação de odds, ao vivo, como funciona o cashout, tá? Vou mostrar pra vocês que tem uma leve vantagem Tem uma desvantagem, porque é menos mercado, literalmente, do que a Bet365 Mas tem os mercados interessantes A linha de gols, ela abaixa mais rápido Tipo, eu tô conseguindo pegar a linha de 2,5 gols Quando o jogo tá 1x1, eu consigo ali no 8 minutos pegar a linha de 2,5 puro Tipo, 2,5 gols puro Então, ótima linha pra estar operando em over É... Handicap asiático também A maioria das vezes é 0.0 Nunca vem linha quebrada, a maioria das vezes 0.0, tá? E o Danny, muito mais jogador do que o World Peace Apesar do World Peace ter ganho agora 2x0 do Crocs Mas o Danny é muito mais jogador E aqui, ó A linha tá quebrada pro Danny Ou seja, anula só metade Tipo, se você empatar, se devolve só metade do investimento Aqui, devolve 100% Ou seja, muito melhor Tá? Muito mais seguro Ó Resultado De manhã, 16 greens, 3 reds Ó Resultado Só da manhã, tá, rapaziada? Fora que a tarde, ó Teve mais com o Pedro, ó Que é o outro tipster Olha isso Seguidamente Green atrás de green Ó Então, rapaziada A equipe dos melhores, tá? E o Tony ainda no Discord Fechou com quase 4% de lucro Então, o dia aí Com mais de quase 15% de lucro Então, foi um dia absurdo Onde o pessoal alavancou muito Foi um dia realmente surreal, tá? Então, você vai estar concorrendo aí Tá aqui com a gente no VIP aí de graça, tá? Só cadastrar com o link que tá na descrição, tá? Depositar qualquer valor, tá? Um real você já pode estar concorrendo Quanto mais depósitos você fizer Mais chances você tem Beleza? Então, vamos pra cima, rapaziada Além do que também Você vai ter uma casa de apostas top Tá pegando linha top aí no FIFA, né, rapaziada? Então, vamos pra cima, tá? Dá pra pegar linha bastante legal Handicap Linha de over goals Você consegue assistir em tela cheia Tranquilamente, tá? Sem problema com o somzinho, ó Então, super de boa, rapaziada Aqui também, ó Você consegue ver o outro jogo Tranquilo Ó, brand judoka Já saiu um golzinho Ó, linha tá 3 já Com 6 minutos Olha aqui, rapaziada Over 1 goals asiático Então, é isso, rapaziada Trazer mais essa dica aí pro canal, tá? Pra vocês que estavam pedindo tanto Dica de casa de apostas Com linhas boas Com o FIFA Tá aí O link vai estar na descrição pra vocês Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo E falow E falow Tchau.